Ah, finalmente, tô aqui em Balneário Camboriú, vim visitar meu filho, e nós veio acelerando, hein, moleque? E aí, galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui na cidade de Balneário Camboriú, uma cidade que eu gosto muito, e hoje, rapaziada, eu tô aqui porque eu vim viajar pra cá pelo seguinte motivo. Vocês sabem que no ano passado eu fiz um filho, mano. Isso mesmo, quem acompanha o canal já tem um tempo tá ligado, que agora eu tenho um filho, ele se chama Henry, ele tá com oito meses, e ele mora aqui na cidade de Balneário Camboriú, com a mãe dele, e essa viagem é justamente pra gente visitar o Henry, e eu tô pensando em fazer mais algumas coisas aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas aí, vocês vão acompanhando os vídeos da viagem e vão me falando. O negócio é o seguinte, a gente tá aqui no AP, o Jack veio junto pra essa viagem, olha que honra, mano. Levantou daquele sofá e saiu, velho. Que honra, Jack. Cara, você só dorme de uma mente, né? Quer comer? Você quer comer da pata. É, ele quer comer, mano. O Jack está perneto aqui, rapaziada. Ele veio, né, junto comigo, com minha mãe, com meu pai, com o Marcinho, com o Miguel, e tá aqui, ó, badernando, apartamento aqui liberado, cachorro, então, cachorro, tá tudo liberado, tudo seu, hein? E, mano, ó, tem uma salinha aqui, né? Aqui, ó, um espaço pra jantar, churrasqueira, aí, churrasqueira logo ali, Marcinho, sensação aqui. E aí, mano, beleza ou não? Bom demais. Como foi a viagem? Cansou? Cansei, cara, mas já tô bem. Já, 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 já tá zero, né? Não vou dar um cochilinho. É, ué. Não vamos zerar tudo. Miguel também. Tamo junto. E aí, mano, faz tempo que você não viaja junto comigo. A gente uma vez foi no carnaval. Foi o carnaval. Não nesse, né? Foi o carnaval. Loco, faz tempo, hein, Miguel? Foi o 19, faz tempo. Mano, foi pauleirinho. E nós veio de Amarok e de Porsche, né? Porque a gente tem algumas coisas pra trazer na mala. Então, acabei vindo com os dois, rapaziada. E eu tô pensando, talvez, em fazer um negócio na Porsche, aqui em Balneário Camboriú, onde ela vai ter que ficar uns dias aqui. Eu tô pensando na possibilidade que é de mudar a cor. Mas aí, eu vou falando com vocês nos próximos vídeos. Vamos ver o que que vai rolar. Olha a churrasqueira aqui, rapaziada. Que churrasqueira do louco, hein, mano? Ah, isso aí que é churrasqueira. É, aqui que é churrasqueira, velho. Por que você falou de churrasqueira? Eu tô procurando. Mano, eu ia falar pra você. Marcinho domina a churrasqueira, hein? Vai comando. Vai comando, cara. Marcinho falou que vai fazer uns churras pra nós. E eu quero só ver esses churras aí do Marcinho. Vamos arrancar uma picanha do Mike hoje, né? Mano, esse churrasqueiro que faz a carne, hein, velho. É. Olha aí, mas só de abrir aqui, ó. Já veio um cheiro de churrasco aqui, mano. Aqui tá um fogão, pá. Como que é o nome desse negócio aqui, Marcinho? Coifa. Coifa? Coifa. 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 Acho que nome estranho, mano. Coifa. Exaustor também. Exaustor. É, exaustor pegou melhor. Coifa. Ó, rapaziada. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui temos a sala, né? Espaçinha aqui. Aqui estão os quartos. Os quartos estão aqui. Ó, aqui eu coloquei os negócios aqui pra gravar pra vocês. Aqui temos um primeiro quarto. Temos o meu pai também, que... Descobrindo. Que veio pra essa viagem incrível. E aí, pai? Gostou do apê aqui? Estamos descobrindo o que tem aqui ainda. É grande, né? Grandinho. Grande, ó. Vou mostrar aqui, rapaziada, ó, pra vocês, ó. Ó, janelinha aqui, pá. Ó, banheirinho. Da hora, hein? Vamos ver mais pra cá, ó. Outro quarto. Ah, vai. Ó, armarinho. Banheiro também. Aqui a vista. Olha que da hora. Temos o Jack. Ei, Jack. O que você tá fazendo, Jack? Racachou. Vamos andar na praia, Jack. Bora. Bora, 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 bora. Let's. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, cachorro. E, ó, temos outro quarto aqui. Grandão. Esse aqui é o quarto, ó, da majestade. Vai ficar aí com vocês. É, quartão, hein, pai? Olha lá. Que aí que tá patrão, hein? Vou deixar o quarto aqui, ó. Comando dos meus pais. Dá pra ver um cadinho do mar ali, ó. Mas, ó, que legal, ó. Ó, elétrico, trem? O louco, ó. Vai trancar a madeira aqui não, né? Aí sim, hein? Se fechou tudo, ó. Não vai passar nada de luz. Aí, ó. Um, dois, três, e fechou, hein? Aí sim, hein? Aí sim, pai. Ó o banheiro aqui, ó. Olha, banheirinho aqui. Hum, tem uma banheira aqui, mano. Massa, hein, velho? Tem um vidro ali que dá pra ver ali os quartos. Ou quarto, né? Lá os quartos. E, ó, vamos dando mais um rolê aqui pra gente ver. O que mais que tem aqui? O que que você viu aqui que chamou a atenção aí, a curiosidade? Ah, o que chamou a atenção é que tem... Um bagulho pra acender a luz aqui embaixo. Por que será, velho? É embaixo, mano? É embaixo. Poxa, meio estranho mesmo, hein, miga? Você não quer pra não? Ih, aquilo ali. Aquilo ali é elétrico? É elétrico, aquele ali. É elétrico, tô procurando onde que ela... Porque do quarto dos meus pais lá, é. Não, tem um interruptor, mano. Controlinho, tem um controlinho? Também tem. Ué? Põe, rapaziada. Será que não tapa funciona, Martinho? Então, será? Vamos seguir lá em Goiás. Tem uma marreta igual a... Uma marreta? Ué, onde que aperta isso aqui? Acessor, sabe? É, acho que não, hein, mano? Rapaziada, tá em algum lugar aqui, mas aquilo ali abre. Achou? Para comer. O botãozinho aqui, pai, ó. O botãozinho ali. Botãozinho. Não, 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 vai ficar blackout na graça, mano. Valeu, sim, velho. Olha, chave, ó. 1, 2, 3, e... É, então, será que passa luz pela porta, né? Não adianta nada ter o blackout, né? É, né? Mas se tiver, é melhor não ter esse blackout aí, não, velho. Senão vai me andar, vai... Senão não dorme, não acorda. Senão não acorda, mano. Ó, rapaziada, vocês estão vendo aí que massa que é o AP, mano? Espação legal. E vai ser aqui que a gente vai ficar até o final de semana, mano. Consegui achar esse apartamento aqui no precinho. E com certeza vai valer muito a pena, mano. É uma vista bem gostosa. Dá pra ver uma parte ali do final da praia. Tem também uma lavanderia aqui, ó. Dá pra lavar roupa. Coisa que eu não sei fazer, mas tem. Tem uma lavanderia, ó. Tem até um carrinho ali. Aham, assim, hein. E aqui, ó. Esse aqui era pra ser uma... Esse aqui era a sala de máquina. Mano, que vista top desse AP, velho. Sempre que tem um elevador também aqui dentro. Tem um elevador aí. 1, 2. Esse aqui é... Ah, esse aí sabe? Esse aqui é o elevador, sabe de quem? Elevador do... Do Moreno. Do Moreno. É, se escorrega o Moreno, ele desce de elevador. É, rapaz, ali, né? Mano, esse aqui é muito da hora. Aqui, deixa eu abrir aqui, ó. Abri aqui, não sei se melhora a vista pra vocês. Ó, e o tempo tá bonito pra caramba. Eu sei que, assim, aqui vai ser nossos próximos dias. A gente vai passar até o final de semana aqui. Então, vamos acompanhando. Vamos visitar o Henry. Vamos ver alguns carros, algumas coisas. Eu pensei em várias coisinhas pra gente fazer aqui e gravar pra vocês. Então, vocês vão acompanhando aí, mano. Agora, velho, eu vou tirar um descansinho. Porque eu vou falar bem a verdade pra vocês. A viagem foi cansativa, mano. Apesar de eu não ter chegado cansado, igual geralmente eu chego. Agora são mais ou menos 4 da tarde. Então, vocês pensam. A gente acordou pra viajar, era 4 e pouco da manhã. Então, já faz 12 horas aí, mais ou menos. Agora que a gente parou. Comemos um negócio ali embaixo na padaria. E tamo aqui. Vou dar uma relaxada. Vou até esticar aqui, ó. Ai, ai. Ô, gente. Vocês me acordam na hora que eu amanhecer aí. Vixe, mano. Vixe. Ô, Jack. O que foi, mano? O que você tá assombrado aí, Jack? Olha lá, eu saio até andando, mano. O bichão saiu até andando. Vê se pode, mano. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui, então. Vão acompanhando aí a saga dessa viagem. Vai ser bem legal. E por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Fui.